Fala galera, fala batera, mais um Groover Sand aqui no canal, esse Groover Sand tá sendo gravado pela segunda vez por motivos de conteúdo, faltou muita coisa pra ser falada, a gente preferiu gravar novamente, tivemos paciência então mais uma vez, obrigado por receber a gente, Daniel Pinheiro, eu tentei o boné aí sem querer, mas é porque eu tô querendo pegar um pouco da unção aí pelo amor de Deus, se você ainda não conhece o trabalho de Daniel Pinheiro, você vai conhecer agora for the next generation to speak of hope, shut mouth, clamp lips, quiet time, we sit in the corridor together and I tell him I'm leaving for Mexico soon, ask if there's anything I need to take with me, he searches my face like a lighthouse scanning for something, be open, he says, it's not like it is here Mais uma vez agradeço por ter recebido a gente aqui no estúdio, uma honra, estamos aqui em Campinas, eu e o Buchecha, grande mestre Buchecha, tamo junto Mano, de antemão, vamos ter que puxar todo o roteiro novamente, então fala um pouco da sua carreira, como você começou e por que você escolheu a bateria? Pô, na verdade eu comecei de início querendo tocar sax por causa do meu irmão Davi, minha mãe canta, meu irmão tocava sax E aí a mesma história que aconteceu com todo mundo, né? Tinha um baterista na igreja, o cara saiu, meu irmão assumiu a batera, aí eu comecei a ver e falei Pô, cara, acho que eu dou conta também de fazer isso aí, quero... E aí meu irmão começou a me ensinar no começo, apostila, as coisas básicas, assim Isso eu devia ter tipo uns 11 anos, mas onde realmente eu consegui gostar mais do instrumento foi na casa dos meus primos Que é um, os dois são baixistas e eles tinham uma batera lá, então a gente ficava lá o dia inteiro tocando Caraca E eu ficava muito lá quando eu era moleque e inclusive essa bateria Cristião foi minha, meu primo me deu depois pra eu poder estudar e tal Que legal Então na verdade acho que todo o começo foi mais lá do que propriamente assim, que aí eu tocando lá depois indo pra igreja foi dando essa soma assim Tipo, eu aprendia lá, ia pra igreja, aí me dava uma oportunidade pra tocar e de lá pra cá foi o tempo todo assim Mas trabalhei também no banco, enfim, teve toda uma história aí É, sempre tem que conciliar alguma coisa pra até também de repente comprar equipamento pra você Claro, claro é, então eu, como eu achei, acho que a maioria dos músicos que começaram deve ter tido alguma outra profissão Sim E eu comecei a trabalhar na caixa até os meus 21 anos Mas nesse tempo também tocando e enfim, fazendo todas as coisas paralelos a isso Tocando na igreja, toquei com o Coral, o Cadmiel, enfim, com toda essa galera E o começo igual de todo mundo assim, bem difícil, pouco material, sem, na época não tinha Youtube, enfim Tudo meio que sozinho assim, mas é isso, o começo foi nessa pegada assim Mas rock'n'roll né, como eu falo a galera É, então, é interessante essa questão porque quando você tá trabalhando, você tem um emprego fixo, digamos assim Que não é com música e você tá conciliando isso com a música, você acaba usando o dinheiro do seu trabalho fixo pra investir na música Claro, com certeza Então você provavelmente investiu em aulas também Sim, sim E quais foram os seus professores que te incentivaram? Então, meu primeiro professor foi um cara de Campinas que chama Rafael, que foi o cara que eu tive 4 aulas com ele Que foi um cara, o primeiro cara que me ensinou a ler partitura foi ele E eu lembro que eu trabalhava com meu pai, juntava 10 reais a cada sábado e a cada domingo Pra pegar essa grana e pagar a aula, isso antes de eu trabalhar no banco até Eu devia ter uns 15 anos E pagava essa aula trabalhando 4 sábados, acho que era 4 sábados e 4 domingos, era isso E pegava, dava 80 reais certinho pra pagar a aula dele Fazia isso, então eu trabalhava o mês todo só pra poder pagar a aula Depois disso eu fiz aula com o Samuel Fagundes Que inclusive é um baterista bem conhecido, não tão pela mídia, mas gravou muitos trabalhos gospel Acho que a maioria dos cantores gospel que a gente conhece aí, ele já gravou E foi um cara, esse foi o cara assim, que me ajudou muito, assim, no começo também, leitura, parte técnica Depois do Samuel eu fiz aula com o Cleverson, que eu devo ter feito com o Cleverson Umas 8 aulas, eu acho, fui a na casa dele, até na Lins lá, me ajudou muito Porque na época eu tocava com o Caroca de Miel e queria muito tocar Black Music E o Cleverson é a unanimidade nesse assunto, né? E foi o cara que me ajudou muito com essa questão E depois, o cara que mudou a minha vida, assim, por completo, se chama Cristiano Rocha Esse foi o cara que eu não sei nem explicar o que ele representa pra mim como professor, como pessoa Foi um cara que... Abriu a mente Abriu a minha mente Mudou todo o meu conceito Aí fora isso, toda a galera, os amigos, né? Bateras que são influências, que são amigos que vão te dando dicas Vão te explicando coisas, enfim, são milhares de situações É, fora que com o tempo também você vai convivendo, conhecendo a música Você vai também vendo influências que vai moldando no seu som, né? Claro, total, muito, assim, muito É, então aproveitando que a gente falou de influência Agora chegou a hora, fala das suas influências Inclusive, ele pediu pra gente regravar exatamente pra ele citar algumas das referências que faltou Então, mano, fica à vontade aí pra falar os nomes que você quiser Claro, bom, vou falar do primeiro, o número um pra mim, Carlos Bala Que foi o cara que eu ouvi a primeira vez, eu lembro que foi em 2000, acho que o primeiro CD do Bicho Solto Esse cara foi o cara que eu ouvi e falei Cara, se eu tocar 1% desse cara aí, ter o bom gosto que ele tem pra poder tocar pra música Esse era o cara que eu posso citar como o número um, assim, de referência Eu vou falar dos brasileiros, então, Carlos Bala, Cuca Teixeira Mestre Não tem o que dizer sobre Cuca Teixeira, é só quem conhece procurar saber É, aí, Mucão Mucão Que é genial, é o cara que me influenciou E me influenciou até hoje na questão de groove, bom gosto É um cara que eu amo ele, é genial também Bruno Esteves, que é um outro batera também Que eu copiei muita coisa dele Inclusive, coisa do meu setup, foi coisas que eu vi ele tocar Um bom gosto, play, pronto, enfim Outro cara genial Vitor Cabral, outro batera também Que eu divido, ele é baterista da Xena Eu faço sub lá pra ele, é um cara genial também Aprendi muita coisa com ele Dedê Silva Já disse isso pra ele Pra mim, ele é um dos melhores bateras do mundo Posso até, a galera pode até achar loucura Mas eu acho ele um dos melhores bateras Vai dar polêmica aí nos comentários Eu acho, eu acho Dedê Silva um dos melhores bateras do mundo Inclusive, disse isso pra ele Não só pela pessoa, mas eu acho que ele é um cara completo Tocando assim, do que a gente tem de novo Eu acho que ele é a junção de várias influências boas Felipe Alves Sensacional Legal Amo esse cara tocando, um bom gosto Setup e tudo Gregory Paoli, que é um batera de São Paulo Às vezes eu acho que a galera Não sei se você deve conhecer Tocou no Group Soul Cara que me ajudou, absurdo Inclusive, o primeiro set-top que eu tive, eu comprei dele É outro batera genial Me ajudou com muita coisa Cara, muita gente Claverson, Silva Outra influência absurda também É meu amigo e já me ensinou E me ensinou várias coisas Cara, acho que basicamente são esses caras Devo estar esquecendo de alguém, com certeza Não tem como falar todo mundo, né mano? É difícil Não tem como falar todo mundo Mas, cara, tem várias pessoas Mas dos que eu citei Eu acho que esses daí são os bateras que eu sou muito fã É, eu acho interessante que você citou apenas os brasileiros E deixou a influência gringa de lado Mas tem um motivo específico pra isso? Não, cara, se eu fosse falar Assim, gringo tem muitos assim Pra falar também Mas é porque eu tive próximo desses caras que eu citei Tive a oportunidade tanto de estar perto De conviver e aprender com eles Então, os gringos também são muito importantes Eu vejo muito Mas eu não convivi com eles, né? Eu tive contato direto com esses caras Que eu citei, a maioria deles eu tive E por isso que eu trato eles com muito respeito Mas americanos tem vários pra falar, cara Que legal Muito top, mano E aproveitando, falando dessas suas influências Agora já partindo pra questão do seu som Da sua personalidade Você tem se destacado muito Porque assim, a gente tá vivendo um momento Querendo ou não Que no que tá em alta é o gospel showbiz E você não é um baterista que se destacou Por tocar esse estilo Você tá se destacando por ter o seu som particular Então, o que você dá mérito a isso? É as suas técnicas? É realmente o seu groove? O seu som? É a sua criatividade tocando? É o improviso? O que você dá mérito? Então, eu acho que Pra eu não ter migrado tanto pro gospel showbiz Eu acho que quando eu tive a minha primeira bateria Eu não tinha tambor Tinha três peças pra tocar Ximbal, cachibum E eu gostava muito, cara Disso, assim E claro que eu tive a minha fase também Quando eu tô aqui no Academia ao mesmo Tem vídeos meus na internet aí Que, nossa, eu amava E eu gosto de gospel showbiz É que o meu som O que eu gosto de fazer Não cabe tanto esse tipo de estudo Apesar de que eu Pô, eu admiro quem faz isso com clareza E eu fico feliz em ver os caras fazendo as frases todas Cara, eu acho que a minha técnica não me deixa ir pra isso Eu não tenho nem paciência de ficar lá tocando E é o que eu admiro nos caras que sabem fazer Porque eu falo Cara, pô, o cara fazendo essas frases rápidas é sensacional Mas eu tinha essas três peças Então eu ficava muito tempo tocando isso Eu acho que isso acabou virando meio que Eu falava Cara, o que eu tenho que fazer pra um cantor Ou quando eu tô num lugar tocando Que o cara gosta Ele tem que estar com o groove em dia Então eu gostava disso Aí depois pra migrar isso pro meu som Veio quando eu fiquei pensando Como que eu tocava um groove Que fosse diferente dos demais Não que seja melhor não Nada disso Mas no sentido de colocar algo que seja meu Num groove que todo mundo toca Um tempero, né? É, um tempero Eu ficava pensando Cara, eu posso botar um efeito Posso fazer alguma coisa aqui E eu ficava tentando trabalhar com essas coisas E, cara Eu acho que de tanto eu ficar ouvindo música o tempo todo E ouvir os baterias que tocam o groove Eu fiquei pegando várias informações E colocando dentro do meu som Até achar o que eu gostava Aí eu vou balanceando Vendo o que eu gosto O que eu não gosto E vou arrumando Eu acho que é mais por causa disso De ouvir muito, assim De ouvir muito tipo de música Sim E as técnicas que você utiliza Você consegue pontuar Algumas técnicas específicas? Quais seriam? Cara, primeiro Não sei se eu posso dizer Que isso é uma técnica Seria o assunto que é a subdivisão Que é um dos assuntos Para mim mais importantes Que eu aprendi Com o Cristiano Rocha Não sabia nada Sobre subdividir O que dava para fazer Dentro do tempo E esse estudo De misturar subdivisões Que foi o que eu acho Que deu um norte Para a minha cabeça Para poder começar Tocar as coisas de efeito De estar tocando E falar Pô, agora o cara Está tocando duas notas por tempo Agora três Que não é tão normal Você não vai tocar Numa banda pop E ficar mudando a subdivisão O tempo todo Você vai tocar meio reto E eu acho que Esse mantra pegou em todo mundo Até a galera Que tem um lance das frases Porque é o trabalho que pede Às vezes você vai tocar um groove Tem que ser reto Você não pode ficar tão mexendo Aí você chega na sua casa E fala Pô, vou estudar a subdivisão Não, vou estudar a frase Então eu acho que Deveria se dar uma atenção Também a isso Para levar o groove Para um outro lado Para a hora que você estiver tocando Você fala Pô, eu estou tocando duas notas Mas eu posso pensar nas tercinas Botar no meio aqui Alguma coisa Que isso dá toda a diferença Do molho Agora falar de técnica, cara Pô, os rudimentos Básicos Eu amo todos eles Toques simples Toques duplos O que eu mais uso O que eu mais uso Que eu posso dizer Acho que é o flan Que é o que eu gosto muito Assim Eu uso muito Tanto para efeito Quanto para fazer Algumas coisas de virada Então acho que Se fosse pontuar um Seria ele E os rudimentos de impressão Cara Eu amo eles Assim Eu tento sempre Estar tocando alguma coisa E apertar na caixa Ou nos pratos Legal, legal Gosto muito disso Assim Então acho que técnicas Se fosse falar de uma Acho que o flan seria O flan é que você mais explora É, eu gosto também De paradidos pra caramba Nossa, amo Mas eu acho que o flan Acho que eu uso mais Legal Você falou também Interiormente Que tipo você Por ouvir muita música Isso acabou moldando A sua personalidade musical Sim Então o que você pode dizer Para a galera Assim Do que você ouve no dia a dia Assim Na playlist do Daniel Sim Cara, eu gosto muito De música eletrônica Assim Muito mesmo E de R&B Ouço muito assim Não tanto coisa de trap Assim Gosto também Mas eu escuto Tento ouvir Algo de R&B Que seja orgânico Que não seja tão natural Assim Que tenha efeitos Que tenha coisas que Na música popular Às vezes não pode rolar Assim São sons normalmente Que não se pode fartar Lá embaixo Manja Que a galera Que às vezes É feito mesmo Para Às vezes o cara Grava um disco Porque ele gosta Assim Mas Do que rola aí De novo Cara Tipo Eric Abadu Robert Glasper Esses caras Eu escuto muito Muito mesmo E eu escuto muito Vitarrista e tecladista Bastante Eu gosto bastante Desses dois instrumentos Legal mano Então eu escuto muito Tem muitas coisas de piano Que eu escuto às vezes Que eu tento Sei lá Passar pra bateria Parte de dinâmica Principalmente Então eu acho que Você tem que ouvir O que você gosta Mas você toca também? Não Outro instrumento Não Nada Nenhum Só bateria mesmo Mas eu amo Guitar e piano E eu acho que a galera Deveria ouvir outros instrumentos Também É importante Eu acho Isso é um defeito Que eu tive De não tocar outros instrumentos Que eu acho que é muito importante Também Sim Eu também considero Ajuda muito Também considero Ajuda muito Mas eu acho que a gente Tem que ouvir de tudo Cara Do que gosta Principalmente o que gosta Eu não acho Que você tenha que ouvir Algo que você não gosta Tem que ouvir E ouvir os discos Por inteiro Eu sempre falo isso Principalmente os meus alunos Eu falo Rapaziada Ouve o álbum inteiro Às vezes tem toda a informação Ali Inclusive quando a gente Entrevistou o Jean Ele falou isso Tudo é assunto Tudo é informação E tá ali pra gente Disponível Sim O bom de ouvir algo inteiro Também Porque às vezes você não gosta Você já sabe que você não gosta Daquilo Você não põe mais Então às vezes você ouvir um disco Ou ouvir a faixa 30 segundos Já pula pra outra Às vezes tem alguma coisa ali No meio que é muito bom pra você E acaba ficando Então eu acho que tem que ouvir E ouvir principalmente o que gosta Eu acho que o que você gosta Tem que estar na sua playlist todo dia Claro que é bom você ouvir outras coisas Ajuda muito Agrega muito Sim, sim, sim Mas o que você tem de verdade Tem que estar em prioridade É verdade É o que eu penso É verdade Muito bom, muito bom Eu tenho agora outras duas perguntas Que pra algumas pessoas Pode até ser meio irrelevante Mas são curiosidades minhas Na verdade uma delas já respondeu Da outra vez a gente gravou E eu tenho que refazer essa pergunta Que é em relação aos seus pratos Mano, você já tinha comentado comigo Que você gosta de prato quebrado Exato E você tem um hi-hat, mano Que é um hi-hat muito famoso Todo mundo já comentou Quis fazer igual Mas não consegue Explica pra gente esses pratos, mano Então, falando do chimbal Primeiro São três pratos que eu uso Que é um splash De oito embaixo Que eu vi o Eric Highland fazer isso Um prato B8 em cima E um B20 Aliás, embaixo Um B8 embaixo E um B20 em cima Isso quem me falou Desse B8 embaixo Foi o Robinho Tavares O baixista Exato E toca bateria muito ainda Por sinal O Robinho uma vez A gente tocando com a Xene Eu usava um outro prato embaixo Um B20 também E não tinha som de pisada Ele falou pra mim Cara, bota um B8 Que eu faço Eu tenho um assim E acho que vai melhorar E essa mix do som De um prato B8 com B20 Que deu essa liga no meu chimbal Fora isso Eu uso sementes em cima Unha de cabra Jatobá Outras coisas Em cima E ele tá todo rachado em cima Então vaza muito ar Então esse grave vem Acho que mais por causa Do vazamento de ar Que vem da parte de cima E aí os outros pratos Que o lance de prato Tá quebrado Que eu gosto É justamente o desequilíbrio Que ele tem sonoro Não é aquele som bonitinho Que a gente tem Num prato novo Todo perfeito É um desequilíbrio Que eu acho que na hora de tocar Que eu acho que a mix De todos eles Fica muito bom É um efeito diferente É Até o meu stacks também Eu uso dois pratos de 18 O de baixo tá todo rachado E o de cima tem alguns cortes Ele tá inteiro Mas tem alguns cortes Assim E a mix dos dois também Porque quando eu toco nele Ainda eu uso uma panderola Em cima Vibro o prato de baixo Que tá quebrado No de cima Então tem um barulho ali Que eu gosto Assim Entendi Que dá um som De um clap Meio sujo Não tão limpinho Eu nunca gostei De som de prato Muito limpo Apesar de eu ter também Pra poder trabalhar Óbvio Mas pra tocar o meu som Eu gosto de desequilíbrio Eu não gosto de ouvir Nada que seja muito perfeito Entendi Seja muito certinho Cara, é bom também Que você economiza dinheiro Com prato, né Exato Então pratos quebrados Podem mandar pra mim Se vocês não gostam Que eu uso eles todos É, vai ser bem aproveitado Exato E a segunda pergunta É uma que eu ainda não entendi A gente até brincou com isso Lá no dia do evento Do Iron Spears Mas mano Que brisa é essa Do xadrez, mano E você sempre tá usando E eu não tô entendendo Eu ia gravar hoje Com xadrez até Eu falei Tem que tá lavado Pra poder gravar Cara, eu gosto muito De roupa, cara Gosto muito de roupas Que normalmente As pessoas não gostam Assim, isso também É um jeito de se vestir Então o xadrez, cara Eu não sei, cara Porque eu gosto desse lance De ter o preto Porque às vezes Todo mundo acha que preto É do mal Assim, que é uma coisa Mais É uma cor Dark, né É uma cor Então a junção do preto Com branco É uma coisa que eu gosto Bastante, assim Eu acho que dá um E o xadrez eu não sei, cara Eu acho que eu vi Assim, desde a primeira vez Que eu vi Eu falei, cara Eu tenho que ter alguma meia Alguma roupa que tenha xadrez Eu gosto bastante mesmo, assim Então eu acho que isso É gosto, assim Eu gosto muito, cara Não tem uma É uma fixação que eu tenho Mas às vezes Eu acho que até um toque, mano Tem vezes que eu uso tanto, né Que eu falo Caramba, velho Parece toque Não sei se é também Eu gosto Eu gosto bastante Pensa em lançar uma marca Daniel Pinheiro Clotes É, tô pensando, cara A galera Tem uma galera Que tá comprando aí Me mandando Às vezes manda pra mim No Instagram Eu reposto lá Fala Interessante também A gente fazer Da outra vez que a gente conversou A gente falou dos seus trabalhos Você tem acompanhado também a Xênia Tem feito alguns trabalhos também Dando aulas também Via WhatsApp Inclusive eu vou ser um aluno seu No ano que vem Fiz minha grade de estudos Pra 2019 Vou estudar seis meses com você É isso aí Então se preparem Vamos lá Me aguardem, hein Me aguardem E eu queria saber Quais são os projetos futuros Que você tem Você já tinha lançado Um trabalho fenomenal Que tá inclusive no seu canal E deu uma conferida Muito bom mesmo Você pensa em fazer outros trabalhos Solo De repente Sim, sim Na verdade eu tô em processo De gravação do meu disco Que tá sendo feito Com muita calma Até porque, cara Vários amigos mandaram Muitas músicas E eu tô fazendo Aquela análise, né De repertório E tem o meu trio também Na verdade eu tenho Meu trabalho solo Daniel tem o meu trio E tem o quarteto Tem esses três projetos Então eu recebi Eu recebi composições Pra esses três trabalhos E agora eu tô fazendo Aquela seleção E como todo mundo sabe A dificuldade que se tem Pra gravar um CD Muito dinheiro Tempo E, cara Eu tô dedicando A maioria do meu tempo Nisso, assim E as aulas também Até o ano que vem Eu vou lançar meu curso online Legal, legal É Pra direcionado Pra esse assunto De efeitos De grooves, enfim E o disco vai sair também O ano que vem Não tem uma data prevista Porque tudo vai depender Do tempo e grana E tudo isso E contando com os meus amigos Que vão gravar Mas meu projeto central Tá bem focado na minha carreira solo Assim, fazer alguns trabalhos Claro que eu trabalho Com o artista toco também Mas eu tô investindo muito Assim, nesse Do meu workshop E aula Enfim, pra isso Meu trabalho solo Tá em prioridade total Na minha vida Pô, que top, mano E se você pudesse dar Uma dica pra galera Da nova geração Assim Baseado no que você viveu Na experiência que você tem De música Porque você é muito novo Mas, mano Você tem uma bagagem Assim, de música Que impressiona muito, mano E muitas vezes A pessoa pode olhar E falar Mano, como esse cara Tá ligado Chegou aí Tá tocando Gravando Todo mundo curtindo o seu som Então, o que você pode dizer De incentivo pra galera Tipo, mano Segue o seu som Então, estuda muito O que você pode dizer Pra direcionar essa rapaziada Não, cara Eu acho que a primeira coisa Você tem que ter um amor gigante Pelo que você quer fazer Assim E principalmente a gente Que é cristão Que acredita em Deus Acho que Tem que deixar Deus trabalhar Fazer Cuidar da sua vida E direcionar ela Claro que, cara Todo mundo tem dificuldades Sempre vai ter alguém Querendo te desmotivar Dizendo que você não é capaz Mas isso é natural Porque alguém só dá valor Quando vê algo acontecer Na sua vida É normal Isso tá em várias situações Da Bíblia Tem esse tipo de situação Então, eu acho que você tem que amar Muito o que você quer fazer E achar o teu som, cara Achar o que você gosta Claro que é bom você ver tudo Pegar a gente É influenciado o tempo todo Mas você tem que tentar Achar o norte Pra tentar trilhar aquilo E acreditar naquilo, cara E buscar aquilo E amar as pessoas Acima de tudo, cara Porque eu acho que Isso que é o bom da vida A gente é músico É legal viver de música Trabalhar Ter as pessoas Reconhecendo o seu trabalho Mas respeitar e amar as pessoas Isso é muito bom E eu acho que Deus Ele dá muito valor Quem é assim É verdade E acreditar, cara Estudar, buscar Pedir sempre ajuda Nunca olhar alguma coisa E desprezar sempre Olhar e tentar pegar o que é bom Todo mundo tem algo pra oferecer É verdade Então tem que estar sempre apto A receber A abençoar também E tentar pegar de tudo, cara Tentar pedir ajuda sempre Estar com alguma dificuldade Pedir ajuda E ver tudo Ver as coisas que estão acontecendo no mundo Como o mundo caminha Hoje a gente tem internet aí pra isso E não tem como fugir disso Você tem que preparar a tua carreira A tua vida pra isso Se divulgar Porque as pessoas só vão te ver Hoje ninguém mais vai ver alguém tocar Hoje ninguém sai de uma cidade Igual era antigamente Antes não tinha acesso Alguém ia ver alguém tocar Pra poder contratar Hoje não é assim Hoje você tem o Instagram Tem material que você envia Pra pessoa Então você tem que ter algo Pra poder mostrar o seu trabalho Eu acho que é isso Legal, sensacional Mano, quero te agradecer então Por ter recebido a gente A gente veio de longe pra fazer Exatamente porque a gente admira muito O seu trabalho Não só o seu trabalho, claro Mas a pessoa que você é Cara, muito obrigado Conte sempre com a gente Comigo, com bochecha Com zona da bateria em si A gente vai estar sempre de portas abertas Pra o que você precisar Então, cara Obrigado de coração, mano Foi uma honra estar aqui Não é minha Espero que a gente possa mais pra frente Conferir mais shows de você Mais trabalhos E isso com certeza Depois que eu já estiver tocando muito E ter estudado com você, certo? Então, me aguardem Hashtag Vivo Xadrez E hashtag me aguardem Rapaziada Se vocês gostaram demais Essa entrevista Clique em gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra receber todas as notificações Compartilha nas suas redes sociais Nos grupos de batera Isso vai fortalecer muito O nosso trabalho Pra gente continuar fazendo Beleza? Então, se você curtiu Vejo você no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri